Vamos, Eugênio! Atire! Eu sabia! Eu sabia! E você, meu pai, com certeza foi quem deu a chave pra ela? É claro que não, Eugênio! Ela achou a chave em uma dessas gavetas por aí. Quando eu cheguei lá, já estava dentro do quarto. Não pude evitar. Eu tinha lhe avisado, Laura. Eu tinha dito pra você que não ousasse a entrada com ele que o orto. E que motivos eu tenho pra obedecer ordens de você, Eugênio? Eu vou matar você, desgraçada! Olha com isso, Eugênio! Deixe de loucura! Me interessa, rapa! Antes que aconteça uma desgraça nessa casa! Me solte! Largue esse covarde, Alderico! Deixe ele berrar! Se espernear! Ou quem sabe até fazer comigo o que ele fez com a mãe dele! Eu não fiz nada com a minha mãe! Não é mesmo? Não mesmo? O que você está querendo insinuar? Então me responda! O que significa aquela corda lá pendurada com o laço de farcamento, hein? Por acaso está planejando um suicídio? Por acaso está ensinando que eu matei minha própria mãe? E por que não? Está louca? Quem matou a minha mãe foi ele ali! Esse seu maravilhoso maridinho! Cala-lhe sua boca, Eugênio! Senão quem vai acabar cometendo a desgraça aqui sou eu! Pois já que tomou de minha espigada, bater em mim, faça logo essa desgraça! Você tem muita experiência nisso! Você matou ela enforcada para que todos pensassem que ela havia cometido suicídio! Estou metido! Você está metido sim! Há poucos dias você me disse que sua mãe havia se jogado para fora daquele carro em alta velocidade por seu pai! Agora está dizendo que seu pai a enforcou! Afinal, Eugênio, qual é a verdade verdadeira? Não para nesse quarto, Eugênio! Me solte! Não me empurre! Você vai sair do meu quarto agora! Nem que para isso eu teria que usar toda a minha força! Eu posso imaginar a sua dor de mãe, dona Dalva. Não é fácil de aceitar perder um filho para o crime do racismo. Os crimes cometidos em razão de preconceito e discriminação ainda são uma triste realidade em nosso país. Apesar de não serem muito divulgados pela mídia e canais de comunicação. Quando cheguei no local, o meu filho já estava morto. Foi covardia! Ele atirou no menino pelas costas. Não tem como alguém assim exercer essa profissão e ainda ter o direito de andar armado. Eu li matérias que saíram nos jornais que meu filho era drogado e vagabundo. Por quê? Só porque ele era negro? Ele não tinha passagem nenhuma pela polícia. Ele não fazia mal para ninguém. Será que se fosse uma pessoa branca, teria acontecido mesmo? Fizeram tantos comentários que detonaram a minha família. Nós temos coração, dona Naná. Nós temos sentimentos. Isso dói, mas dói. Esse policial é muito perigoso. Diversas vezes eu vi ele alcoolizado atirando nas placas de rua. E ainda se acha no direito de ameaçar vocês por ter sido expulso da corporação. Fez isso porque tem porte de arma autorizado. O meu filho se tornou o fã bandido dessa história. Ele agiu, foi para matar mesmo. Amor, a morte de meu filho abalou comigo tanto que pensei até em suicídio. Oh, estou emocionada com a sua história, dona Dalva. Vê lá, meu filho, foi muito difícil. Eu já estava em crise de depressão. Agora, imagina a dor que é enterrar um pedaço meu. O bem maior que nós temos são nossos filhos. Eu quis me matar ao saber que meu filho estava morto. Só não fiz essa loucura porque meu marido me impediu. O seu marido fez certo. Ele também precisa da senhora. E tem outras formas de resolver, dona Dalva. Tem justiça, a divina e a da terra. Mãe! Mãe! Cadê o pai? O que aconteceu, minha filha? A mãe da Hortência, a dona Vitória. Ela acabou de falecer. Ai, meu Jesus! Que o pai precise ir para o cemitério abrir a sepultura. Coitada! Oh, meu Deus, mas foi melhor assim, sabe? Há 20 anos essa pobre mulher sofre em cima de uma cama vítima de câncer. Que doença horrorosa, meu Deus. E que diabos vocês tanto cacarejam, hein? A gente não pode mais nem pegar um cochilo na rede. Vote! Pai! A dona Vitória morreu. O senhor precisa ir ao cemitério abrir a cova dela. Mas eu não vou nem amarrar. Ah, vai sim. Vai, Amparo. Você é o couveiro e recebe para fazer isso. E quem me garante que ela morreu dessa vez, hein? Das outras vezes, também foi a mesma história. Ai, a dona Vitória morreu. Morreu. Ai, o besta aqui, mas já no cemitério. Abria a cova. Aí depois a mulher ressuscitava. E isso não foi nenhuma nem duas vezes, não. Ou não? Essa mulher não morre nunca. Vote! Mas dessa vez ela morreu, pai. Eu acabei de vir de lá. A dona Vitória morreu mesmo. Já mandaram até comprar o caixão. Pois dessa vez eu não acredito. E eu só acredito, então, vendo com esses meus olhos aqui, ó. Que a terra não há de comer. Ande, troca. Bora lá. Cuida. Mãe, sempre que entro neste quarto é para lhe pedir forças. E tocar neste seu piano me faz recordar as lágrimas que derramou quando meu pai te feria. A senhora sentava e começava a tocar. E eu ficava no pé deste piano, observando e sentindo o seu sofrimento. Sinto tantas saudades, mãe. Desde que você se foi, minha vida virou um país muito cinzento. Cru. Dava tudo para ter seu abraço mais uma vez. Para ter uma última conversa. Um último beijo. Você continua sendo a pessoa mais importante de minha vida. Não há dia que eu não lembre de você. Em que seu nome não surge em minha boca. Eu prometo que você vai sempre viver em mim. São uma tristeza e saudade infinitas as que ficam depois que dizemos o último adeus a uma mãe querida. A senhora foi cedo demais. E junto com você levou uma grande parte de mim. Comigo ficou a saudade e um buraco no coração. Um lugar físico e metafísico. Uma carência que companhia e carinho algum jamais sanarão. As recordações do seu amor. da sua paciência. Dos momentos vividos em conjunto. povoam no pensamento. Me empurrando ainda mais forte. Contra os braços terríveis dessa saudade incurável. Mamãe querida. Mamãe querida. Você se foi. Seu corpo desistiu de sua alma maravilhosa. Da sua sublime essência. Mas pra sempre você viverá através de mim. Eu te amo. Eu te amo. E pra sempre te amarei. Enquanto meu corpo não desistir de mim. Eu viverei pra honrar você. Na saudade de você. Todos os dias. Ó Mãe Dolorosa. Sagrada Maria. Esta dor nos valha no primeiro dia. Ai de nós. Mãe piedosa. Ai de nós. Mãe da divosa. Ai de nós. Mãe piedosa. Que é Mãe de misericórdia. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria. Mãe de Jesus. Mãe. Corra lá no quarto. A Hortência está arrumando a mala. E está dizendo que vai embora de Paço Grande. Mas embora pra onde? Eu não sei. Ela está muito revoltada. Acho melhor a senhora ir lá no quarto e conversar com ela. Enquanto isso eu vou tentar avisar o Eugênio. Hortência. Oi Dona Naná. O que você está fazendo? Eu estou arrumando minha mala. Isso eu estou vendo. Que história é essa que a Guida me contou de que você está querendo ir embora daqui? É verdade Dona Naná. Eu vou embora dessa cidade. Eu soube esperar o septamento de minha mãe e depois eu vou... Vou embora dessa cidade. Mas por que isso agora minha filha? Por que razão? É porque eu não vejo o sentido de ficar mais nessa cidade. O que não faz sentido minha filha é você abandonar sua faculdade já no final do curso de enfermagem. Abandonar seu lindo projeto social e recomeçar sua vida longe de seus amigos. Hortência. Mas não vai ser possível Dona Naná. Me compreenda. Continuar morando nessa cidade depois da morte de minha mãe. Eu sou obrigada a fazer isso. Obrigada por que minha filha? Fala pra mim. O que está acontecendo? Não dá pra conviver com ele mais sob o mesmo teto. Se com minha mãe eu já vivia um inferno o pior vai ficar agora. Pera aí. Eu não estou entendendo. Senta aqui na cama comigo e me explica isso direito. Ô Dona Naná, é isso mesmo que a senhora insultou. Não dá mais pra conviver com o Eni. Ele vive o tempo todinho me assediando. E até já tentou me estuprar. O Eni? Sim. O seu padrasto? A senhora entende agora por que eu não posso mais ficar aqui. Eu não tenho mais família. Eu estou sozinha no mundo. Se eu soubesse pelo menos quem é o meu pai. Mas você tem a mim. A Guida. O Eugênio. Eu sei. Eu sei. Todos vocês são muito queridos por mim. Mas... É melhor assim. Eu vou tentar uma vida nova na capital. Sei lá. Quem sabe longe daqui eu possa encontrar minha felicidade. Desculpe minha filha. Mas eu não vou deixar você ir embora. Eugênio. Meu filho. Ainda bem que você chegou. O que houve, Elvira? Tem uma moça lhe esperando em seu quarto. Uma moça esperando em meu quarto? Quem? Ela disse que é sua amiga. Chegou aqui nervosa. Eu pedi pra ela lhe esperar aqui na sala. Mas ela parecia estar receosa de ir se bater com a Dona Laura. E preferiu esperar você em seu quarto. Ela disse pelo menos o nome dela? É a Guida, a filha de Dona Nanabiju. Ah, sei quem é. Pode deixar. Eu vou falar com ela. Guida, você é aqui. O que aconteceu? Ai, Eugênio. Ainda bem que você chegou. E pelo jeito ainda não ficou sabendo. Sabendo de quê? Aconteceu alguma coisa com a Hortência? A mãe dela faleceu. Meu Deus. E como é que ela está? Péssima, é claro. Eu vim aqui pra lhe avisar e lhe pedir ajuda. A Hortência quer ir embora de Passo Grande. Ficou lá no quarto arrumando a mala pra ir embora. Logo depois do sepultamento de Dona Vitória. É embora? Venham comigo, Eugênio. Só você pode impedir a Hortência de ir embora dessa cidade. Sim, claro. Vamos. Carol, minha filha. Arrume suas bonecas na caixa. Tudo quanto é brinquedo espalhado pela casa. Mãe, eu vou estudar aonde? Amanhã eu vou na escola fazer sua matrícula, filha. Mas vai, Amanda. Arrume seus brinquedos e venha sentar na mesa pra comer. Ô, Dalva, minha querida. Você viu aonde eu coloquei a chave do táxi? Jardel, você colocou em cima da estante. E vai sair sem comer? Ô, minha querida, eu tô sem fome. Eu tenho que levar o carro na oficina pra trocar o óleo. Dalva, querida. Você não devia ter colocado aquele quadro com o retrato do meu filho ali naquela estante. Desculpe, Jardel. Eu esqueci que você tinha me pedido. Olhar pra aquele retrato me deixa muito triste. Sinto muita falta de meu filho. Eu também, meu querido. Papai, por que mataram o meu irmão? Caralho, um dia você ainda vai entender. Agora vá terminar de fazer o que eu lhe pedi. Vá arrumar seus brinquedos na caixa antes que alguém pise num deles e termine se machucando. Meu filho era um rapaz tão alegre. Tão amoroso com as pessoas. Eu não me conformo com o que fizeram com ele, Dalva. Não me conformo. Você se lembra, Dalva, quando ele fez dez anos? No dia do aniversário dele, eu comprei uma camisa do Flamengo e dei pra ele de presente. Era o time dele. Claro que lembro, Jardel. E lembro que no ano seguinte, quando ele completou onze anos, você levou ele pra assistir a final do campeonato entre Flamengo e Fluminense. Exato. Foi o dia mais feliz da vida dele. Verdade, minha querida. Ele ficou muito alegre. Ainda hoje tem a camisa, né? Tem. E muito bem guardada. As vezes eu penso, Dalva, que a gente se acovardou, fugindo do Rio de Janeiro pra cá. A gente devia ter lutado mais. Botar a cara mesmo. Mostrar que o nosso filho tinha pai, tinha mãe. E que a história dele não tinha terminado. E hoje sou eu. Sou eu que continuo a escrever. Nós temos rostos. Temos histórias pra construir, Dalva. E compartilhar. E através disso, olha pra mim. Envolver as pessoas na nossa luta pelo direito à vida da juventude negra. Você tá entendendo? Pelas pessoas pobres, faveladas, periféricas. Eu entendo, meu querido. Eu sei que a gente não quer que a nossa dor sirva somente para que haja uma apropriação de academia. É. Eu sei. Entendo o seu ponto de vista. Que também é um meu. Eu sei. Que quando decidimos nos expor e falar de nossa dor e luta, é porque nós queremos ver essa discussão sobre o extermínio da juventude negra sendo discutido nesses espaços onde a grande maioria não vive a nossa realidade. Verdade. Né? É. Quando decidimos falar, é porque queremos provocar reflexões, questionamentos. Como, por exemplo, por que estão nos matando? Hum. E que quando matam nossos filhos, matam a família inteira, que nunca mais será a mesma. Verdade. É. Mas você sabe o que eles alegaram em defesa daquele maldito policial que assassinou nosso filho? Disseram que nosso filho mexia com droga. Tudo é droga, Dalva. Sal, açúcar, álcool. O álcool, por exemplo, é uma droga legalizada e é uma das que mais matam. Mas o que acontece hoje não é uma guerra às drogas. Eu penso aqui com os meus botões. É uma justificativa para matar preto e pobre. Oh! Mas tenha fé em Deus, meu marido. Eles tiraram o nosso filho de nossas mãos, mas Deus o colocou em seus braços. É. É... Cadê a nossa filha diva? Onde é que ela está? Está aí no quarto, fazendo unhas de uma moça. Pelo menos está fazendo alguma coisa para arrumar dinheiro, né? Meu velho, deixe de implicância com a nossa filha mais velha. Antes Deus não tivesse me dado, essa nossa filha só tem nos dado vergonha, Dalva. Por que você não quis almoçar, Federico? Perdi o apetite. Por causa do Eugênio? Você não acha que a gente fala muito sobre o Eugênio? Essa história da morte de sua ex-esposa me deixa muito intrigada. Afinal, ela a suicidou ou foi assassinada? E se foi assassinada, quem a matou? Você ou Eugênio? Por que tocar novamente nesse assunto, Laura? Hum... Essa história é muito misteriosa e cheia de contradições. Hum... Eu, sinceramente, não sei mais em quem acreditar. Se em você ou no Eugênio. Olha, escuta aqui, Laura. A verdade é uma só. A mãe dele pulou do carro, já te falei. E aquela corda de enforcamento naquele quarto horripilante? Afinal, o que aconteceu naquele quarto? Que importância tem isso pra você? Pra mim é muito importante saber a verdade. Às vezes eu acho que me casei com um homem que não conheço. Convivo com um enteado que pode ser um assassino frio. Você acredita que foi eu que matou a Ana? A mãe de Eugênio? Você tinha motivos pra isso, Alderigo? O Eugênio tinha muito mais motivo que eu. Ele queria herança toda somente pra ele, Laura. E como a mãe já tinha feito o testamento... Você também tinha relevantes motivos pra fazer isso, Alderigo. E inclusive ter mandado matar o tal tabelião. E botar fogo no cartório pra dar fim ao testamento. Quer saber? Essa conversa já está me deixando aborrecido. Ora, vou pegar meu cavalo e dar umas voltas pela fazenda. Hum... Um dos dois matou. E eu vou descobrir. Hortência, meu amor. Quando soube, viu mais rápido que pude. Enfim... O sofrimento dela acabou, Eugênio. Que malesta. Vai viajar? Sim, Eugênio. Eu... Eu vou embora. Embora? Sim. Embora pra onde? Eu não sei ainda. Talvez pra São Paulo. E nós? Nós? Sim. Nós dois. O nosso amor. O nosso compromisso. Esqueça tudo isso, Eugênio. Esse nosso relacionamento não vai nos levar a lugar nenhum. A gente não está namorando? Eugênio. Por mais que a gente se ame, será impossível de a gente ficar juntos. Entenda. É um amor impossível. Hoje, todos os dias, a tristeza me sufoca, a solidão me atinge. Eu penso, sim, em ficar contigo. Mas... Mas o que fazer? O que fazer desse amor impossível? Ficar longe e eu, na saudade, me pergunto por que só agora nos encontramos? Por que só agora descobrimos esse... Esse grande amor, Eugênio? Essa paixão onde nenhum dos dois pode se entregar inteiramente? Será tarde demais? Me diz. Por que você não divide, sei lá, esse amor nos braços de outra pessoa? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, que sofrimento. Que saudade de você eu tenho. Às vezes eu... Eu me arrependo tanto por te amar demais. Eu sinto que também me amas. Eu sei. Mas eu não quero lhe decepcionar. Entenda. Eu não quero lhe causar sofrimento no futuro. Acredite, meu lindo. O meu desejo era estar contigo. E assim... E me entregar, sabe? A esse amor proibido. Mas... Eu passo horas e horas e horas acordada Lembrando dos pequenos momentos que ficamos juntos e... E daquela imensa saudade que eu sinto por não estar ao seu lado. Eu me sinto uma escrava desse impossível amor, Eugênio. Por que ele me mata? Por que causa tanta dor? Eu tenho profunda convicção do meu amor por você, Hortência. E não vejo nenhum obstáculo que possa definir o nosso amor como impossível. A não ser que você não tenha certeza do amor que sente por mim. Meu Deus do céu. Eu... Não fala isso. Como é possível amar tanto você e saber se... Que esse amor é impossível. Me diz. Como é difícil estar com você e não poder lhe dizer o quanto eu te amo. Como não te amar, Eugênio. Como não te amar, homem de Deus, se eu durmo e acordo todos os dias pensando em você. Como eu estar tão perto de você como agora aqui, ó. E não poder te abraçar, não poder te beijar, te fazer um carinho, sei lá. Como não te querer se você, meu bem, querer. Como é possível dar pra você e sentir o cheiro do seu perfume. Como é que eu posso? Como é que eu posso? Como é que é possível? Eu te amar tanto assim, se eu não consigo resistir ao seu olhar. Como viver sem você, se você é minha vida, Eugênio. Como eu amo a você, se você é o meu amor impossível. Que amor impossível você está falando, meu amor. Que não consigo entender. Abra seu coração, solte as amarras de suas aflições. Confie em mim, Hortência. Amor impossível, é o que eu sinto por você, Eugênio. Pois apesar de tudo, nós temos algo muito grande, entende, que nos separa. E o nome dele é o destino. Ele é implacável. Ele muda a vida num piscado de olhos. Quando você menos espera, aí tem o dom de ignorar também nossas súplicas. Mas mesmo assim, eu quero te dizer que, do fundo do meu coração, Escuta. Eu espero que todos os dias você seja feliz. Que seus dias sejam regados de alegrias e sorrisos. E é claro, né? Eu não quero que você esqueça de mim. Pois eu sou a sua... A sua flor silvestre que cresce na colina. Ela pode ser vista e apreciada. Contando que ninguém tente tomá-la pra si. Eu te amo, Eugênio. E pra toda a minha vida eu te amarei. Nunca tenha dúvidas do quanto a isso. Mas é melhor que a gente se afaste agora pra... Pra que a gente não se decepcione lá na frente e transforme o nosso amor em ódio, em dor. Hortência, meu amor, olhe bem no fundo dos meus olhos. Se você quiser me dizer o que faz desse seu problema um grande pecilho pra nosso amor, você pode me dizer. Também, se não quiser falar, guarde esse segredo com você até o dia de sua morte. Mas saiba de uma coisa. Seja o que for, eu te garanto, nada vai mudar o meu amor por você. E sabe por quê? Porque eu não sou apaixonado pelas curvas do teu corpo. Mas sim por teu cheiro, tua voz, teu toque, tua pele, teu beijo, teu respirar. Eu cheguei a essa conclusão quando percebi que os momentos mais intensos foram quando eu apenas te senti. Pois estava de olhos fechados, não estava olhando pra você. Também pelo motivo de me faltar o ar, quando apenas lembro do seu sorriso e seu rostinho de felicidade. Meu corpo todo sente a necessidade de estar perto desse conjunto harmonioso que me faz tão bem. Ouvir a tua voz, meu amor, me alimenta a alma, me faz esquecer do mundo, das dores, dos erros, dos problemas e até da própria realidade. Nessa prisão, eu me sinto liberto pra amar o que não poderia ser amado. E nessa contramão, vivejo diante de você, a que tem por posse todos os meus desejos e sentimentos mais puros dentro do que é mais impuro de ser vivido. Você é um guerreiro, Eugênio. Esse guerreiro aqui não se deixa intimidar pelo silêncio, pela indiferença ou pela rejeição. Sabe que atrás da máscara de gelo que as pessoas usam, existe um coração de fogo. Por isso o guerreiro aqui arrisca mais que os outros. Busca incessantemente o amor em minha adorável Hortência. Mesmo que isso signifique, né, escutar muitas vezes a palavra não, voltar pra casa derrotado, sentir-se rejeitado em corpo e alma. Um guerreiro não se deixa assustar quando busca o que precisa. Sem amor ele não é nada. E agora, case-se comigo, Hortência. Eu te prometo fazer de você a mulher mais feliz deste mundo. Eugênio, meu amor, meu amor, meu amor. Eugênio, teu olho é meu sol. Eu vivo na sua luz, mas... E mesmo que esse amor seja como um cruzeiro, levarei comigo o meu amor itinerário. E eu bendirei na dor, ascendendo o alcovário. E se ele não exista... E sem ti... Meu destino será vazio, assim como o bronze de um sino, sabe, que... Que ficou mutilado e emudeceu seus sons na orquestra matinal de outros carrilhões. Eu quero ser tua sombra. Até quando tudo te abandonar na vida, Eugênio. E o frio e tudo... Encerrar em teu corpo em paz sobre um lajeiro. Eu... Eu ficarei contigo ao teu lado. Sem nenhum medo. E sozinha e sem medo, eu descerei contigo. Ai, meu amor... Você é meu único amor, Eugênio. Ai, meu querido amigo, pelo amor de Deus... Para que os nossos corpos juntos, abraçados, fiquem na mesma terra e... E dessa terra transformados. Meu amor... Meu eterno amor... Com meus beijos de amor, matarei a sede. Com os meus cabelos, tecerei a rede onde adormecerás feliz. Imaginando que é a noite que te envolve e te embala cantando. Formarei com os meus braços o ninho amoroso onde terás na volta um almejado repouso. Minhas mãos te darão mais terno carinho. E julgarás que é o vento a soprar de mansinho, sussurrando canções e desfeito em desvelos. A desmanchar de leve os teus claros cabelos. No meu seio, que é uma onda talvez se pareça, recostarei feliz enfim em tua cabeça. E nada, nenhum ruído há de te perturbar. Meu próprio coração mais baixo há de pulsar. Quando o sol castigar as frondes e as raízes com meu corpo, farei a sombra que precises. E se o inverno chegar ou se sentires frio, em mim há de achar todo o calor do estio. Olha só!